Pois é, pessoal, é o que eu tava falando, vai deixando esse pessoal socialista, ambientalista aí, vai dando trela pra esse pessoal, pra você ver onde é que eles vão chegar, né? Agora tá aí, ó, cachorros poluem mais do que carros utilitários, diz estudo, vamos entender esse assunto, essa notícia foi sugerida pelo Cabeça Livre, obrigado a quem sugeriu a notícia, obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? É isso aí, meu amigo, o artigo aqui tá aqui no Exame Invest, coisa e tal, falando sobre ESG, coisa e tal, eu vou te falar um negócio, esse troço é entrega, tá? Olha só o que é o artigo, o artigo tá no livro Hora de Comer o Cachorro, é isso, como seu cachorro, porque isso ajuda na questão ambiental, entendeu? E daí ele passa a gerar menos gás carbônico e coisa e tal, caramba, olha a coisa, bicho, olha aqui, outra coisa é um absurdo da comparação, né? Como é que pode um cachorro gastar mais do que um carro, gerar mais gás carbônico que um carro, né? Um carro vive de combustão interna, de queima de gasolina, né? Mas ele explica que o consumo de carne por um cão médio impacta o planeta duas vezes mais que um SUV, né? Um carro utilitário com 10 mil quilômetros rodados, ah, pô, para aí, né? Ou seja, você definindo o quanto o carro é usado, aí sem dúvida alguma pode ser que qualquer coisa que você coloque ali, você vai poder dizer que gera mais gás carbônico do que o carro, né? Pô, é só você diminuir a quilometragem, 10 mil quilômetros é muito pouco, 10 mil quilômetros é um carro que mal saiu da fábrica, mal foi usado, né? Você deveria contar a vida útil, a vida do cachorro com a vida útil do carro, né? Uns 10 anos, dependendo do carro. Literalmente, usando esse tipo de truque, dizendo que não, é um carro com tantos mil quilômetros rodados, você pode fazer qualquer coisa, gerar mais gás carbônico que um carro. Ah, o meu peixinho de aquário, ele gera mais gás carbônico que um carro. Ah, é como? Não, é um carro que andou só um metro, né? Você pegou o carro num metro com ele e pronto, o peixinho de aquário gerou mais gás carbônico que o carro. Porque todo ser vivo gera alguma quantidade de gás carbônico. É que é muito pequeno, né? No caso de peixinho de aquário. Mas beleza, o carro só andou um metro também, então também gerou muito pouca coisa. O peixinho viveu, sei lá, dois anos? Quanto tempo vive? Quanto tempo vive um peixe de aquário? Não sei, né? Mas enfim. Vocês entenderam o negócio, né? Você controlando a quantidade de tempo que você usa o carro, é lógico, você pode fazer qualquer coisa ser maior do que um carro. Isso mostra uma coisa clara nisso daqui, né? Que essa reportagem toda aqui é sobre manipulação. Primeiro, tem um título chamativo pra caramba. Por quê? Todo mundo olha isso daqui e acha um absurdo, né? Caramba, como assim cachorros poluem mais do que um carro? Na verdade é uma pegadinha, é um clickbait danado que o cara fez aqui, justamente porque tá pegando o carro usado por um tempo. Porra, aí é mole, né? Não tem um valor, não tem uma lógica essa comparação que fez aqui, né? E aí outra coisa que ele tá fazendo aqui é justamente aplicando a lógica das elites socialistas mundiais, esse tal de ESG. ESG, você sabe, né? Isso foi criado pelos banqueiros europeus lá, o pessoal da alta elite aristocrática socialista mundial. Esse pessoal quer forçar as pessoas a gerarem menos carbono. Veja, eles continuam indo nos eventos todos de jatinho e coisa e tal, mas eles acham que o resto do mundo tem que gerar menos gás carbônico. Por que motivo? Eu não sei. Eu só desconfio de uma coisa, que seja puramente por genocídio, por querer matar as pessoas, que é o que vai acontecer. Quando você começa a decidir a energia elétrica, não com base no mercado, não com base no que é mais eficiente, mas sim com base no que agrada aquele grupelho de pseudo pessoas boas que tem lá na Europa, o que você vai ter é isso. Você já está vendo na Europa o preço da energia subindo pra caramba. O que vai acontecer é que no resto do mundo isso vai acontecer também. Ou seja, você vai ter uma diminuição da quantidade de energia disponível, você vai ter um monte de gente agora sem energia mais. Pessoas que vão morrer sem ter energia, sem ter o que comer, sem ter como criar animais e coisa e tal, porque isso está proibido. A elite socialista quer proteger você, mas é pra sua proteção, tá? Você vai ter que morrer, mas é pela sua proteção, senão o planeta morre. É muito engraçado. Já estão falando de não ter filho, né? Agora, falando dos velhos lá suíços suicidarem, eles não falam não. Eles podiam se suicidar, pô, ao invés de fazer isso tudo. Faz isso, distribui o dinheiro e se mata, pô. Cambada de velho socialista inútil, pô. Enfim, é uma besteira isso daqui. Eu acho curioso mostrar isso daqui só pra você ver aonde vai essa história, né? Lógico, sempre teve gente sugerindo que não vamos tornar os cachorros veganos e coisa e tal. Mas você sabe, o cachorro é muito mais dependente de carne do que o ser humano. O ser humano, depois de adulto, ele até consegue viver de vegetais, né? Há quem diga que não é muito saudável, não. Mas consegue viver de vegetais. Crianças humanas é um risco danado. Eu não faria isso, tá? Bom, mas cachorros é pior ainda. O cachorro, ele tem uma... Antes de um contato com o humano, o cachorro virou até onívoro, tá? Hoje em dia, o cachorro come qualquer coisa que seja sobra de comida humana. Mas o cachorro, a espécie original, ela era carnívora, né? Então, ainda tá muito menos... É muito menos onívoro que o ser humano. É muito mais dependente de carne. Então, isso é um problema. Não só o cachorro, quanto o gato. Sinceramente, eu ignoraria totalmente isso daqui. É uma coisa que só dá pra... O que eu trouxe isso aqui na notícia, justamente, pra mostrar pra vocês a que nível chega esse pessoal da elite socialista europeia querendo controlar você. É nisso que chega. Olha onde isso vai chegar, né? Já estão pedindo pra você comer seu cachorrinho aí. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site, ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.